1, 2, 3 e gravando Boa tarde galera, no recebido de hoje Eu recebi primeiro essa encomenda aqui Que eu já até fiz um unboxing Que é do jogo Que é bastante raro de encontrar Aqui né, eu já fiz um unboxing Já estava no canal Eu estou fazendo o segundo vídeo, porque assim que eu estava chegando em casa O meu gerente que está gravando aqui Ele me ligou falando que chegou A última encomenda Isso aqui é um controle de respeito Então eu vou mostrar aqui de novo Que lá em cima onde eu gravei A iluminação estava Muito, muito alta Então eu vou mostrar Os dois jogos aqui que é exclusivo Do 3x4, porque está Ser bem dinâmico nesse vídeo aqui, porque A gente está aqui na loja e toda hora eu estou em cliente Então eu vou gravar Tem muita gente pedindo autógrafo Vou fazer um unboxing aqui rápido Do controle aqui pra vocês Deixa eu ver aqui Se eu consigo abrir rápido É uma pequena dificuldade para abrir a caixa Eu tenho uma dificuldade tremenda Meu Deus do céu Toda vez é isso Toda vez que eu vou gravar um vídeo Eu até prefiro Abrir a caixa primeiro Olha só que dificuldade Olha só que dificuldade Mas aqui é tudo ao vivo Caramba que dificuldade Toda vez é isso Dois mil anos depois Meu Deus do céu Agora consegui Agora vai Pronto Pronto Agora vai Que sufoco Então está chegando aqui galera O controle Do Xbox Elite Veio na caixinha Olha que caixa Muito bonita Olha a caixa aqui Olha Vou abrir aqui Esse controle aqui é totalmente personalizado Olha só Está novinho 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 Olha o foco aí Foco 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 Aí sim Focou o olho do Clemilson ainda Olha atrás como é que é Caramba Está vendo Aí aqui dentro Vem esses acessórios aqui Para ser modificado Você pode trocar Pode trocar os botões aqui Todos os tipos de lavanquinha Não Os botões não As de lavanquinha Então eu vou fazer uma demonstração Para você aqui Isso aqui sai Olha galera Você pode trocar para essa daqui Aqui ele cola automaticamente Não sai Essa daqui também pode trocar Aqui ó Perfeito Você pode escolher outro aqui De outro tamanho aqui ó Vídeo aula do Clemilson hein galera Então esse controle É bastante personalizado Eu tenho esses acessórios aqui também Você coloca aqui atrás Caso você quiser fazer uma configuração Sua aí Da sua preferência Você pode colocar Vou colocar só um de cada aqui Para você ver né Porque Fica no estilo que você quiser Você configura aqui os botões Onde você quer a casa Você tem alguma dificuldade De apertar os botões aqui Fica ruim para você Você pode já botar esse atalho Aqui dos botões aqui Tipo um macro né Exatamente Então Olha o foco aí do controle Foco Foco no controle Muito bonito mesmo De última linha Então eu vou encerrar o vídeo Então eu vou encerrar o vídeo por aqui galera Está entrando o cliente aqui E eu quero agradecer aqui o meu gerente aqui O Leandro Que fez essa gravação para mim E estou muito feliz né E principalmente também o Alex Aí meu amigo ali o Leandro que está Dá uma filmada no Leandro aí E aí Edson Drogaria é cristal Farmácia de confiança Isso aí galera Valeu Obrigado aí galera Dá um